Gente, o mais perto que eu consigo chegar dessa gata é aquela espantada. Ela tá querendo ali conquistar o Fred, mas o Fred tá castado. Hum, não vai ter sucesso, não vai prosperar, né Fred? Essa é a relação. Né, Blue? Ela é um bicho espantado, um bicho selvagem, que ninguém bota a mão. E ela, ó, tá vendo? Ó, ela fica indecisa. Será que eu subo? Será que eu não subo? Olha pra mamãe, né, meu filho? E só, você sobe ou não sobe? Falei, sou bonita, sou gostosa. E eu quero ficar com o Fred, mas o Fred não quer ficar comigo. E eu sou linda. Ai, deixa eu tapa na cara, meu Deus. Vai, tipo assim, sai de mim, mulher. Não quer saber de você, não. Aí ela vai pro canto dela. Aí ela ficou indecisa de novo. Ai, não sei se eu vou, se eu fico. Ai, não sei se eu subo. Eu quero esse gato, esse gato não quer ficar comigo. A Márcia parece que tá querendo me pegar e pôr a mão em mim, me beijar. Ai, eu não sei o que eu faço se eu subo. Ai, eu vou levar um tapa na cara de novo pra me criar vergonha na cara, que eu tô muito safada. Dá um tapa na cara dela e fala, sai pra lá, mulher. Eu não tô afim, não. Sou castrado. É a cara dela. Né, filha? Você não sabe se você sobe, se você fica. Olha, olha a cara de safadinho, ó. Dá aquele olhar 43 pra trás. Mostrando o bumbum, empinando o bumbum. Hum? O Fred é muito bonito, mas eu castrei ele, acabou. Hum? Bonita. Você é bonita, muito bonita, Blue. Olha a cara de safada, gente. Quer ver? Se chegar perto, ela sobe. Tipo, ela tá olhando, ó. Mas tá chegando perto de mim. Tá chegando perto de mim. Tá chegando perto de mim. Ah! Pulei. Tá. Tô. Tô.